A gente está aqui na AMM fazendo um curso sobre contratações diretas, especificamente a dispensa de licitação, vendo as principais mudanças trazidas pela nova lei de licitações a 14.133. E o foco aqui é ser prático e trazer soluções concretas para os municípios poderem implantar a nova lei de licitações, principalmente a dispensa, já que exige uma nova série de abordagem, principalmente a dispensa eletrônica, inclusive com a ferramenta da AMM Licita. Então fica aí como dica para vocês poderem utilizar.